Oi amadas, tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer com vocês, para mim, um desafio mesmo, um super mega desafio, que é o desafio de fazer uma maquiagem em 3 minutos. E em 3 minutos é muito pouco. Será que eu consegui? Vem ver. Gente, uma maquiagem em 5 minutos é muita coisa. Vocês imaginam agora em 3 minutos. Ah, de 5 minutos eu não consegui por causa da sobrancelha. Eu não tinha sobrancelha, mas agora eu fiz definitiva. Ainda falta o segundo retoque, então assim que eu fizer eu mostro para vocês no blog, porque eu sempre tive muito medo de fazer e muita gente tem medo de ficar muito artificial, mas a minha, graças a Deus, não ficou. Vamos lá. Eu, sinceramente, gente, é muito pouco tempo, muito pouco mesmo. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu não consigo gravar um vídeo com menos de 15 minutos. Quer dizer, eu gravo um 30, meu marido que faz virar 15. Ele que edita, né? 3 minutinhos. Vocês agora vão ver minha afobação, porque em 3 minutos não é uma maquiagem, é uma correria. Eu penso que eu vou quebrar algumas coisas e vocês venham acompanhar o meu desespero. 3 minutinhos. Já. Ops, peraí, peraí, não apertei. Iniciar. Foi. Eu não vou passar praia, meu gente, não tem condições de passar. É muito pouco tempo. É muito tempo, muito tempo. Ai, minha frente tá horrível. Corretivo. Corretivo. Oh, corretivo. Ah, não tô bem. Eu não tô bem, 15 minutos é muito tempo. É 3 minutos. Olha lá. 3 minutos é muito pouco tempo. Vou passar um batom que eu tô amando ele, é o Dostentação do Avon. Nossa, olha. Contorno. Olha esse contorno. Vou passar um pozinho aqui. Esfumar esse contorno. Olha, um jumbo aqui pra dar uma iluminada. Gente, isso é desesperador. Por favor, tenta ir na sua casa, amada, pra você ver o que eu tô passando. Tem uma iluminadinha aqui, né? Ai, o sombrinho marrom. Ó, vou passar uma rosinha aqui. Só pra dar um... Ficar uma corzinha, né? Marrom. Outro marrom aqui no côncavo. Não. Cada côncavo de uma cor. Fechei aqui. E se eu desfumar... Gente, é uma... Não dá nem pra chamar de maquiagem, quase. Nem de quebra galho. Não, meu. Eu vi lindas por aí. Lindas, lindas, lindas. Lápis... Ah, já acabou. Olha lá. Acabou. Gente, acabou. Meu tempo. Dá pra sair assim na rua? Vamos passar um lápis aqui, né? Tá. Tá. Gente, eu sabia que eu não ia conseguir há muito pouco tempo. Meu Deus. Mas sabe que eu nem achei ruim? Que eu não consegui. Sabe por quê? Porque é o meu marido edita meu vídeo. Aí ele vai saber que eu consigo fazer uma maquiagem em três minutos e acaba a minha vida. Você já imaginam? Olha lá. Continua nervosa. Passando máscara até lá. Eu vi minhas amigas gurus. Fiz. É, a Jana conseguiu. Acho que a Lidy conseguiu também. Mas vocês estão tranquilas. E o meu marido? E a cobrança depois? O peso? Gente, é isso aqui que eu faço pra sair. Assim a tarde, como eu vou sair agora. Porque o meu olho é caído, deu uma levantadinha nele, passou um batom. E o contorno pra afinar o meu rosto de bolachinha. Pronto. Mas não foi cinco minutos. Eu sabia que eu não ia... Não, três. Três minutinhos. É muito pouco. Você não faz nem miojo em três minutos. Porque você tem que esquentar a água, você tem que abrir o pacote de miojo, você tem que pôr nem miojo, né? Macarrão instantâneo, você faz três minutos. E você ia fazer uma maquiagem, eu vou levar três minutos pra passar batom vermelho. Eu fico, pá, passar batom vermelho? Três minutos pra passar. Então é isso aí. Eu quero ver vocês respondendo. Tentam em casa. Quem não grava vídeo, depois me fala, tá bom? E um grande beijo. Deus abençoe vocês. Tchau! 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 Tchau!